Música Autorizado o uso da Força Nacional de Segurança Pública no Acre, em especial, na capital Rio Branco, por pelo menos 30 dias. A força será empregada em ações de policiamento ostensivo e na manutenção da ordem pública e terá permissão para acessar os sistemas de informação e ocorrências da polícia local. A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Acre. De Brasília, Luana Karen.